Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Xochim Entro descalço no vulcão em erupção Faço um assalto e bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero toda pra mim O seu olhar, o seu carisma Me pegaram bem de jeito E tá morando do lado esquerdo do peito E o cara que nem queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Xochim Entro descalço no vulcão em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Xochim Entro descalço no vulcão em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração 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 E aí 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 E aí